O Senhor começa a levantar a sua voz Levanta a sua voz, não fique acabando Começa a fingir pressão, Senhor Aleluia, aleluia Ó Deus, olha pra este povo, olha pra este igreja Nesta manhã, bem Amém, Senhor. A chance de nos ajudar a gostar do dia de ter Ti, Deus. Eu te espero, Senhor, o que eu posso parar. O que eu te dou para me mostrar essas vidas? Vocês nunca mais conhecem o mesmo. A começar em mim. A começar na liderança. Senhor, queremos reconhecer que somente Tu és Deus. Não há outro Deus além de Ti. Não há, Senhor. O Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ter temor de Deus que se morre. Aonde há temor, a cura. Aonde há temor, a libertação. Aonde há temor, a salvação. Sim, Senhor. Deus, por isso eu te peço. Obrigado, Deus. Traz salvação. Amém, Senhor. Traz libertação. Traz cura, Deus. Eu vou chamar a palavra de Deus. Eu creio na Tua cura, Deus. Eu creio na Tua cura. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu quero dizer para você. Se a cura é um pé, não vai ter esse ar. Quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Talvez você entrou neste lugar aqui, enfermo, querido. Mas Deus está te curando. Deus está te curando. Deus está te curando. Eu quero contar um testemunho para você. Serra que eu douro ou não vai alguém vai? Eu te...